Esse tênis da Skechers, é um pau pra toda obra ou ele é um coringa? Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer um review do Skechers Go Run Razor Access 2. No ano passado, o Skechers Go Run Razor Access foi eleito o melhor tênis pra treinos de velocidade sem placa. E será que esse ano ele também vai ganhar? Esse tênis ele poderia ser um coringa por ser leve, mas não é tão leve, a gente vai ver na mega balança. E ele também poderia ser um pau pra toda obra por ter uma boa durabilidade, por ser um tênis bem versátil. Esse tênis ele tem 4mm de drop, o cabedal dele é nesse niche, meio mesh, só que ele é bem respirável. Eu não tive nenhum problema de aquecimento, de hotspot e ele também não vai ter nenhuma costura, nem nessa região do toe box, nem nas laterais, isso é muito bom. Sistema de amarração com 5 furos mais o furo extra, a lingueta é super fininho, pouquíssimo enchimento de espuma, não fica se movimentando durante a corrida. O colarinho do tênis vai ter um pouquinho de acolchoado, mas é um material bem acabado, também não vai dar nenhum tipo de irritação. O contraforte ele vai ser um pouquinho mais firme aqui ó, mas não é aquele firme exagerado, ele também vai ter essa alça pra ajudar você a calçar o tênis. Alguns pontos refletivos nessa região aqui, pra quem gosta de correr à noite, vai ajudar bastante. A forma desse tênis aqui, ela é média, sugiro que você pegue um número maior do que o seu tênis casual. A entressola, a gente tem novidade, a espuma não mudou, é a mesma espuma Hyperburst, que a gente vai encontrar em diversos modelos da Skechers. E a gente vai ter aqui uma novidade, que é uma placa interna de fibra de carbono, mas é a Carbon Infused, é uma placa de carbono infusionada e o sistema de tecnologia que a Skechers usa, ela funciona como se fossem duas pinças que vão ajudar nessa propulsão, principalmente beneficiando os corredores que aterrizam com o médio pé, antipé. E por falar em médio pé, agora o M-Strike tem um novo nome, né, que é HyperArc. A gente vai encontrar o nome aqui e também na lateral, que eles chamam de Arc Fit. Muito Arc nos nomes, né? O nível de amortecimento desse tênis de 1 a 6 é 4, é um bom amortecimento. A estabilidade desse tênis é muito boa, a Skechers foi melhorando ano a ano na linha Go Run, na linha Razor, na linha Speed e não é diferente neste modelo aqui. Eu acho que esse daqui e o Ride 9 são os dois modelos mais versáteis da marca. Flexibilidade desse tênis, como ele tem a placa, ele poderia ser um pouco mais rígido, mas ele não é, a gente tem uma certa flexibilidade. A placa fica nessa região aqui, onde está escrito. Então, nessa parte aqui é um pouco mais difícil de dobrar, mas ainda assim, a gente consegue dobrar bastante. Vamos pegar o durômetro, não posso esquecer, tem vídeo que eu esqueço e o pessoal fica bravo comigo. Deixa eu ver aqui a dureza dessa espuma Hyperburst. 34 Shores, então uma espuma bem macia. Gosto bastante dessa tecnologia Hyperburst. E agora vamos falar do solado. O solado, ele tem aquela parceria que a Skechers tem com o agudir, ele tem uma borracha bem resistente. E além disso, eu senti que o tênis tem uma boa aderência, tanto em pisos mais lisos, quanto em outros tipos de superfície. Agora vamos pegar aqui a nossa amiga balança, vamos pesar. O Skechers Go Run Razor XS 2 está pesando 236 gramas no tamanho, 41. Como eu disse no começo do vídeo, esse tênis aqui, ele poderia ser um curinha, se ele fosse um pouquinho mais leve, mas ele é mais que um pau para toda obra, um tênis para você usar em tênis de velocidade também. Provas, eu acho que dá para você correr 5, 10, meia maratona. Maratona, eu acho que você já precisa ficar um pouco mais acostumado com esse drop de 4, com o tipo de amortecimento. Então, vai depender aí da adaptação de cada corredor. Ponto positivo desse tênis, ele é leve, né? Menos de 250 gramas. É um tênis bem versátil, como eu disse. E outro ponto positivo, gostei bastante da ventilação desse cabedal aqui, bem respirável. É um ponto positivo. Pontos negativos, tem poucas variedades de cores. Se eu não me engano, só tem duas cores masculinas. Não é todo mundo que gosta desse estilo animal print. Eu gostei bastante, é um tênis bem diferente, bem original essa ideia. E não tem o feminino, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem a versão feminina do XS 2. O preço de lançamento é de R$ 999,99. Para algumas pessoas, vai falar assim, Nossa, está muito caro. Mas é um preço que a concorrência também vem praticando. E a gente vê que é cada vez mais comum ver tênis aí na faixa de R$ 1.000 ou mais. Se você tiver afim de comprar o Skechers Go Run Razor Access, link na descrição. E lembrando que se você comprar através dos nossos links, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E aí, o que você achou do Skechers Go Run Razor Access 2? Já correu com algum tênis da Skechers? Comenta aqui embaixo, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se inscreve no canal. Meu, mais de 50% das pessoas não estão inscritas ainda em um tênis certo. Ajuda a gente aí para a gente alcançar 500 mil inscritos aqui no canal. E também deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com a sua galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus